Se licora quando canta, canta na ponta do pé Se licora quando canta, canta na ponta do pé Vai dizendo uma pras outras, paixão de homem e mulher Vai dizendo uma pras outras, paixão de homem e mulher Três portos, quatro portos, três portos, três portos Pega mais um, coitado menina, coitado porque ele pode causar zum 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 Três portos, quatro portos, três portos, três portos, três portos Pega mais um, coitado menina, coitado porque ele pode causar zum 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 Toda moça que namora, só pensa em se casar Toda moça que namora, só pensa em se casar Suspirando de hora em hora, dá pra uma se licora Três portos, quatro portos, três portos, três portos, três portos, três portos Pega mais um, coitado menina, coitado porque ele pode causar zum 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 Três portos, quatro portos, três portos, três portos, três portos Pega mais um, coitado menina, coitado porque ele pode causar zum 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 Amém.